O Programa de Melhoramento Genético de Cana de Açúcar em Alagoas apresenta uma nova variedade de cana que se adapta a vários ambientes. A parceria entre o Programa de Melhoramento Genético de Cana de Açúcar e a Usina Santo Antônio tem gerado bons frutos. Através das pesquisas de novas variedades de cana, o PMGCA chegou à variedade RB 08791. Essa cana aqui tem como um dos seus doadores genéticos, são as suas mães ou pais, a 579, que é uma cana que ainda hoje é a mais plantada aqui, sem dúvida, em Alagoas e uma das mais plantadas no Brasil, uma das mais cultivadas no Brasil. Também. Começou aqui em Alagoas, depois no Nordeste e hoje ela está no Brasil inteiro. Então hoje no Brasil ela representa, no Centro-Sul, ela representa de 3% a 4% da área cultivada. Então isso é muito importante e é gratificante para nós que fazemos o melhoramento, é ver o resultado do nosso trabalho. Então foi com a 579, hoje a 579 está gerando não só essa como outras filhas dela com os cruzamentos. Então com isso é de fundamental importância para o próprio programa de melhoramento ter progenitores oriundos da nossa região, certo? Que tem o sangue da nossa realidade de queima, de seca, de baixa tudo, que aqui no Nordeste falta tudo, certo? Então ela tem essas características no momento que você cruza, com certeza a sua progene vem transmitindo, e tem transmitido isso aí para inúmeros outros materiais que nós estamos conseguindo, fruto da 579. Segundo o pesquisador, o grande diferencial dessa variedade é a sua capacidade de adaptação a condições adversas. É uma cana que eu posso admitir que ela serve para o pequeno produtor e para o grande produtor. Ela tem um processo de adaptação, ela se adapta aos diversos tipos de solo, entendeu? Diversos tipos de clima testado, não só aqui na usina Santo Antônio, no estado de Alagoas, já no Nordeste, aqui em Sergipe. Então a gente tem todo esse material sendo trabalhado numa condição favorável e uma condição desfavorável. Então em ambas as situações ela vem correspondendo, entendeu, Edvaldo? Dando um nível de produtividade agroindustrial muito bom. Além de outros fatores que ela tem, que se chama-se longevidade. Então é uma cana para quatro, cinco, seis folhas sem decréscimo acentuado de produtividade. Nessa área comercial, que tem 1.200 hectares, o grupo espera uma produtividade acima de 100 toneladas de cana por hectare. Você pega numa cana dessa, Edvaldo, você olha, é uma cana pesada. É uma cana que não tem orcamento. É uma cana, doutor, que não tem problema de esoporização. As doenças, quem trabalha aí com problema de ferrugem alaranjada, ferrugem marrom, nós conseguimos esse material isento dessas doenças. Então isso é uma economia muito grande. E quem produz tudo isso chama-se o melhoramento genético, que é esse trabalho feito pela Rides UFAL em parceria com as usinas. Então você quer saber a genética animal e aqui a genética vegetal. Pegamos uns progenitores como uma 579, que deu uma contribuição, vem dando a contribuição, mas com certeza ela está no processo de despedida, mas está deixando seus filhos para dar continuidade ao seu trabalho. João Paulo, que é gerente agrícola da usina, explica que a variedade também atende as principais necessidades da indústria. O João Paulo vai explicar um pouco melhor para a gente, né, João Paulo? O que é PUI longo? Explica para a gente e por que isso é importante para a indústria. O PUI é a vida, é o período que a cana tem de colheita, é o período útil de industrialização. Então essa variedade, por ter um PUI longo, você tem um manejo mais fácil no campo. Você pode colher ela mais cedo, pode colher ela mais tarde, então facilita muito isso. Esse clone aí a gente fala que é a vedete da usina, é a cana que hoje a gente mais acredita pelo potencial dela produtivo, porque toda variedade tem suas características positivas e negativas. E essa aí a gente só está enxergando até então as qualidades, a gente ainda não conseguiu ver o ponto negativo dela. Então a gente está apostando muito nela, está expandindo bastante e tem tudo a expandir a área dela na usina. Segundo Marco Maranhão, superintendente agrícola da Santo Antônio, essa é uma variedade que se adapta bem às áreas de encosta. É uma cana que cresceu bem, ela vai dar uma produtividade boa e deitou. Mas ela até é uma cana que demora a deitar, ela permanece um bom tempo ereta e é uma cana até boa de cortar, não é ruim para o corte não. A gente vê que apostar em novas variedades, vocês fazem isso há muito tempo, mas é muito importante que, no caso aqui da usina, vocês têm uma base aqui de apoio para o pessoal do PMGCA, da Ridesa, e vocês partem sempre na frente com o material melhor, né, Marco? Pois é, a gente tem a subestação, uma das subestações da Ridesa aqui, e isso nos facilita, né? A gente está sempre lá vendo o que está se destacando. Às vezes, quando tem algumas variedades que estão se destacando bem, a gente já bota em uma parte da nossa área do campo para avaliar ela em uma área maior, e até chegar em área comercial, a gente conseguir já partir na frente com esses clones, né, que vêm se destacando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.